E aí galera, sorte boa. De boa, hein, Nath? Tô aqui no... no solo sagrado da velocidade. Aí é técnica, malandro. Tô de bola, mas tá esquentando pra caramba aqui, mano. Hoje nós íamos fritar aqui na parada. E aí, só tem nave no bagulho. Dá uma olhada na... naquela F1 Monster. Só brinquedo de primeira aqui, hein. Não sei se tá ficando legal o áudio. Tô falando meio baixo, porque... afinal, estamos gravando um curso em Interlagos. Olha o Marcelo desenrolando, é... Isso é um curso... um pouco mais caro, mas um curso que vale a pena, porque... Olha o tanto de moto que tem só 10 motos, galera, 10 motos. E... Aí o cara tem a tensão total no bagulho. Acompanha tudo aí, ó. Para, tira dúvida. Toca de novo. Aí o cara desenrola. Vou fazer alguns videozinhos rápido, para não... para não ficar cansativo. Entendeu? Senão a gente acaba... ficando meio que... cansativo. Mas tá legal, tá legal. Tô curtindo pra caramba, só usar um curso. Fala galera, fui! Fui!